Olá, muito bom dia pra você aí de casa, 11h35 da manhã. Olá, boa noite. Esse é o momento da informação, é o momento da prestação de serviço, é o momento de você ficar ligado na tela do SBT interior. Nos últimos três anos, a gente te recebeu nesse cenário. Mas é preciso mudar, e a gente fez isso. Foram mais de seis meses para a elaboração do projeto e a montagem da nossa nova casa. Cada detalhe foi pensado, para que a gente fique ainda mais perto. No fim de semana, o trabalho varou a madrugada. Fizemos testes, retocamos detalhes, simulamos cada um de nossos programas. E tudo ficou pronto. Ficou pronto e ficou lindo. Sejam bem-vindos ao nosso novo SBT interior primeira edição, nesse dia 15 de janeiro de 2018. É sempre muito bom poder contar com carinho da sua audiência, com a sua preferência e, claro, agora de casa nova. Que lugar lindo e para ficar ainda mais perto de você. Vamos caminhar um pouquinho, a maior janela de notícias do nosso SBT interior e de todo o interior paulista. E a gente vai receber também visitas, na nossa nova sala de visitas, aqui do nosso cenário. Que coisa bacana. Tudo para que você fique muito bem informado, com muita informação, com muito complemento tecnológico. A partir de hoje, a sua participação é fundamental para a gente, aqui no nosso novo SBT interior.